Então, este é o convento de Cristian Tomar e estamos aqui no claustro da lavagem, que foi construído no século XV, foi o segundo claustro a ser construído. Viam lá embaixo, à volta, no piso inferior, lavavam as roupas deles próprios. Construído no século XV, foi o primeiro claustro a ser construído. Estes os leis são originais, século XVI, e as claustras chamam-se claustras do cemiteiro, porque temos aqui embaixo no chão algumas campas e depois temos também três campas de pessoas importantes, ou que se destacavam destes que estão aqui no chão. Campas, o que seriam? As campas eram onde os mortos eram mortos. Ah, como se fosse um túmulo. Sim, exatamente. Aqui nas pedras, temos que ver que as pedras têm números, um, dois, três, quatro, cinco e por aí fora. Isto porque os farados, quando se sentiam velhos e sentiam que iam morrer, quando já sentiam doentes, eles tinham escolher onde podiam ser enterrados. E então, os números eram como uma forma de identificação para o local onde iam ser enterrados. Depois, aqui nestas pedras deste lado, já temos dois buracos, onde os farados colocavam um instrumento em forma de maiúsculo, rodavam, tiravam a pedra e era assim que eles colocavam um corpo debaixo das pedras. Aqui também temos o poço, ali temos o poço, que também está ligado à cisterna. Os azulejos aqui do centro dos... Então, aqui no centro do Clastro, temos três túmulos que se destacam. Temos ali ao fundo o túmulo de Baltasar de Faria, que foi o homem que trouxe a Inquisição para Portugal, de França. Ali temos Diogo da Gama, no lado direito temos Diogo da Gama, um parente Vasco da Gama, e que trabalhou com o rei Dom Manuel I, que foi um grande intervencionista aqui no convento. Daqui a lá temos Pedro Alves de Freitas, um escritor, um escrivão aliás, aqui no convento, que escrevia papéis sobre a ordem de Cristo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No final do século XVI, já no reinado de Filipo I, dos Filipos, foi o primeiro, foi o segundo, Felipe III, foram reis espanhóis que foram reis de Portugal ao mesmo tempo, e como a população gostava muito de ter um rei, espanhol que fosse rei de Portugal ao mesmo tempo, a população me dava muito contente, e então, para se afirmar, o rei mudou mudar a curso de ordem de Cristo, que se manda muito àquela que estava de cima no centro entre o Brasil e o Dardo desde que era Aguilar, mas que tem o tamanho das pontas onde é igual. Naquela vemos que uma ponta é mais comprida do que as outras três. Isto porque ele quis mudar a Cruz Orgão de Cristo, que é uma cruz muito portuguesa, da qual os portugueses já ouviu ele muito, para se afirmar, para dizer que está cá e que quer ser respeitado, e que ele pode mudar a Portugal a 100 metros. Por isso é que a Cruz Filipina, não sei se vai limitar a Cruz da Ordem de Cristo, daquilo que vimos naqueles dois colostros. Agora aqui, a Cruz da Ordem de Cristo e a Cruz dos Tempoalhos. Podemos comparar com a Cruz Filipina, a Cruz da Ordem de Cristo, que já vemos que tem todas do mesmo tamanho, e a Cruz dos Tempoalhos é redonda ali no centro. Aqui que os peregrinos ficavam hospedados, quando faziam os caminhos de Santiago, os mais pobres dormiam no piso inferior, no chão, e quanto mais ricos fossem, mais alto dormiriam, mais no piso superior dormiriam. Pobres sempre se lascando, né? Sim. Os ricos iriam comprar os pratos. Eles ficavam mais assim. A Igreja Templária Mas, na altura da sua construção original, no século XII, ela não tinha nada deste aspecto. Ela era toda feita em pedra branca, portanto, não tinha decorações, nem pinturas, nem ouro, nem estátuas, nem nada. O arco não existia, era às costas da Igreja e para aqui era floresta. Foi só no século XVI, com a construção da Igreja Manuelina, que começa daqui até à outra parede, que eles juntaram as duas igrejas e que aplicaram as pinturas, o ouro, as decorações, as estátuas. E o arco foi aberto. Foi também no século XVII que eles pintaram o arco. Vê-se a Cruz Filipina no centro do arco, lá em cima. E, à direita, no arco, temos um púlpito. Do lado esquerdo, temos uma pintura. É uma técnica francesa de pintura, que se chama trompreu, e era para dar ilusão que temos dois púlpitos quando só temos um. A CIDADE NO BRASIL 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 Está aqui a hora em que eles se reuniam porque era a sala do capítulo, era a sala dessa reunião importante. A mesa ficaria aqui no centro e aqui temos as costas da janela mais importante, pelo menos do país, que é a janela do capítulo, a janela manuelina, também tão bem decorada de dentro como de fora. O plano para esta sala era de ter cinco janelas, uma, duas, três, quatro e cinco, mas não se terminou a terceira, portanto nem se começou a quarta nem a quinta. ... ... ... ... Música A primeira janela manuelina a ser construída e também tem uma história muito interessante. Portanto, o rei Dom Manau I ficou viúvo da segunda mulher e já estava a ficar velho, então queria casar o filho Dom João III. E então mandou os seus homens à procura da mulher perfeita para casar com o filho. Encontraram uma senhora na Áustria, em Viena, que se chamava Dona Leonora, e então pediram para que ela viesse para Portugal para casar com o filho do rei, na altura, o filho era Dom João III. Então, como eu estava a dizer, enviaram a Dona Leonora para casar com o filho Dom João III. E então construíram esta janela em homenagem ao casamento do filho Dom João III com essa senhora, a Dona Leonora. Quando ela chegou a Portugal, o pai achou-a tão bonita, e ela era tão espetacularmente bonita, que tirou-a ao filho e casou-lhe com ela. E então esta janela acabou por ser em comemoração do casamento de Dom Manau I com essa senhora, a Dona Leonora. Quando o filho veio e se tornou rei, e quando ele passeava aqui pelo convento, ele não gostava de olhar para a janela e lembrar-se daquilo que se passou. E então mandou construir este pilar aqui à frente para a tapar quando passasse por aqui para não ver a janela. A arquitetura deste espaço é muito simples, linhas direitas, figuras simples, figuras geométricas e simetria. E portanto é a arquitetura claramente do Renascimento. No centro temos uma fonte que tem a Cruz de Cristo na base. Então aqui estamos na janela do Capítulo, a janela do Manuel Lina, e também tem uma história muito interessante. Antes de desanalisarmos a janela, temos duas colunas de cada lado da janela, ou uma coluna de cada lado da janela. Na coluna da direita se chama-se árvore da terra, e a coluna da esquerda se chama-se árvore divina. Temos várias diferenças entre as duas, e é isso que vamos analisar. Na coluna da direita vemos que temos raízes, e as raízes simbolizam a ligação que o homem tem com a terra ao longo da vida, mas do lado esquerdo as raízes estão cortadas porque os anjos e o divino não precisam deixar ligado à terra, porque estão no céu e não precisam deixar ligado à terra. No lado direito temos um cinto, e o cinto simboliza a imperfeição do homem e o facto de ter de se adaptar a todas as situações que enfrenta, enquanto que no lado esquerdo temos uma corrente, e a corrente não é ajustável, porque os anjos e o divino não precisam se ajustar a nada porque é perfeito. No lado direito, finalmente, temos um pedestal, ou vários pedestais, que suportam várias estátuas, porque o homem precisa de apoio ao longo da sua vida. Já no lado esquerdo vemos que não temos pedestais porque os anjos não precisam de apoio porque são perfeitos para o céu, não precisam de qualquer ajuda. As duas árvores juntam-se à janela do capítulo, à janela manuelina, através daquelas cordas com as boias, e formam a janela manuelina. Esta janela tem quatro nomes, a janela do capítulo, a janela manuelina, a árvore da vida, ou a árvore de Jissé, e Jissé é aquele senhor ali embaixo com a barba, com o chapéu, que está a segurar as raízes. Ele é um antecessor de Jesus Cristo, e depois já vamos perceber porque é que ele está lá na janela. Ele está a segurar as raízes, as raízes dividem-se em dois troncos, e temos dois espaços vazios de cada lado da janela. Estariam estátuas, mas foram roubadas também pelas tropas de Napoleão. Do lado direito estariam estátuas de reis, que fazem referência aqui à árvore da terra, e do lado esquerdo estariam estátuas de anjos, que fazem referência à árvore divina. Depois, mais no topo, temos duas esferas armilares, o brasão de armas portuguesas coroado, e a cruz da ordem de Cristo. Ora, quem mandou construir esta janela foi Dom Manuel I, e a mensagem que ele nos quer transmitir é que ele quer ser considerado como um semideus. Por isso, ele colocou os seus símbolos identificativos, como a esfera armilar, o brasão de armas coroado e a cruz da ordem de Cristo. Foi ele que foi o responsável por todos estes acontecimentos, por isso é que ele se faz representar por isto. E, no fundo, temos o Gissé assegurar as raízes. São as raízes da árvore geneológica de Dom Manuel I. Portanto, o Gissé representa a família dos seus. Com Dom Manuel I no topo, portanto, a árvore também é uma árvore geneológica de Dom Manuel I. E, se considerarmos que a árvore da terra é a vida na terra e a árvore divina é a vida no céu, vemos que Dom Manuel I, que se representa pela janela, está no centro e, portanto, é como um semideus. Ele também se queria assumir como um semideus. Música 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 Música